E aí, brothers, tudo belezinha? Luiz trazendo mais uma gameplay de Crash Bandicoot do nosso momento Nostalgia do Play 1. Estamos aí, então, no nosso, sei lá quanto, já décimo segundo, sei lá quantos vídeos já que estamos aí. Já até perdi a conta de tantos vídeos. Eu acho que ali em cima no balão é o mestre final. Faltam, então, algumas fases para chegarmos até o mestre final. Acho, não tenho certeza, não me lembro. Então já deixa aquele like para fortalecer o canal, se inscreva aí quem não é inscrito ainda, ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Já está acontecendo sorteios aí no canal, procure o vídeo do nosso canal sobre sorteio, veja aí as regrinhas aí e faça tudo aí. Porque a gente botou as regras ali, se inscrever, dar o like no vídeo e outras regrinhas ali que eu vou deixar para você ir lá e ver o vídeo aí para você estar participando do sorteio. Então, bora lá para o vídeo. Vamos aí com a fase Nitros Brio. Não sei se é mestre ou... Mestre, beleza. Não me lembro como mata, mas eu acho que ele joga alguma coisa e estou jogando. A Mera é aqui. Mata, de coragem. Ah, tem que esperar ela parar. O ar também mata. Beleza. Como é que eu posso arrumar agora? Eita porra! Não me lembrava disso não. Eu não me lembro como é que eu mato ele. Eu acho, eu creio que era sim. Esses bichinhos, acho que é só matar esses bichinhos aqui que ele já perde uma energia. Beleza. Beleza. Pessoal, esperar as... Matei todos, beleza. Nossa, 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 nossa. Passemos aí mais uma. Agora ele vai tomar o antídoto. Não sei o que eu tenho que fazer. Você tem que subir ali para bater nele. Era isso aí, meus. Beleza. Conseguimos aí matar mais um mestrezinho. Faz muito tempo que eu não jogo, eu não me lembro muito bem como é que funciona as fases, os mestres e tudo mais. Então vamos lá para mais uma aqui. Isso aqui eu acho que é, eu me lembrava que isso aqui eu acho que abria. Mas tem que estar sabendo ali qual a fase. Abre a portinha. Uma portinha. Uma portinha. Uma portinha. Ah, tá. Beleza. Já me lembrei como é que faz aqui. Aqui. Beleza. Primeira parte do bônus. Passemos aqui. Mais uma parte do bônus. Opa. Cai. De preferência. A mapinha. Beleza. Foi. Eu acho que tem que ir embaixo. Ah, era uma ameaça aqui que tinha TNT. Eu achei que alguma tinha, mas eu deixei de lado. Beleza. Mais uma vez. Eu imagino que morre mais ali agora. Esperar mais uma. Fecha. Abre. Uma. Uma. Três. Beleza. Foi. Aqui tinha a vidinha. E os três. Passamos. Um. Aqui. A moebinha voando. Passei dela. Aqui. Uma. Duas. Três. Beleza. Passamos ali. Eu quero o cheque. Já foi muito bônus já. Beleza. Achei que tinha mais. Beleza. Achei que ia ter mais vezes nela. Achei que ia ter mais vezes nela. O que? Ficou. Móibinha. Acasou. Esperar mais uma vez. Uma. Duas. Três. Têm. Um. 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 Beleza. Mais uma. Foi. Dead pra ele também. Vamos esperar. Já vem a moebinha. Foi. Vai ser outra. Quero o final. Final, por favor. Final. Esperar isso aqui. Eu acho que ficou mais. Tinha uma caixa de setinha pra cima. E em cima tinha outro setinho. Que eu tinha que pular pelo lado. Mas deu. Oh, yes, boy. Pegamos os troféus. Então, amarelo. E mais um. Vai dar de jogar mais uma. Uma fazezinha aí. Rápido. Espero que não demore muito. Já estamos em oito minutos. Deste vídeo. Estamos chegando lá. Oh, já tem uma. Vamos lá buscar aqui. Ah, mas faltou o outro ali. Legal. Então vamos embora daqui. Porque não me adianta estar aqui. Não adianta eu estar ali. Se eu não consigo ir pra lá. Beleza. Vamos jogar o Doutor Nel Cortes. Acho que é o mestre final, se eu não me engano. Não me lembro como é que é. O verde eu posso jogar de volta. Beleza. Beleza. Filha da mãe. Filha da mãe. Não posso perder mais nenhuma agora, então foi, gente. Falta mais uma. Não posso morrer. Foi, foi, beleza. Acho eu que conseguimos chegar ao fim aí, mas não completamos 100% ainda. Ah, o Crash feliz no colo da sua amada. E aí conseguimos então matar o mestre. Essas foram todas as fases do Crash. Não sei se eu vou estar jogando aí para pegar todos os diamantes. Vamos ver se eu vou trazer aí mais para frente. Eu pausei aqui. Então, eu não sei o que eu vou fazer. O 100% aí. Porque paramos em 60 e poucos por cento. Faltou os troféus para completar. Então, beleza. Peço que você deixe o like aí para estar fortalecendo o canal. Isso aí nos ajuda muito, nos incentiva. Ative o sininho aí para receber a notificação de novos vídeos do canal. Se inscreve aí que não é inscrito ainda. E divulgue nas suas redes sociais aí para que mais pessoas possam se juntar com a gente. E possamos largar mais rapidamente os sorteios aí do canal. Se você não sabe do sorteio aí. Procure aí o vídeo sobre o sorteio. Se não deixar na descrição do vídeo. Se eu esquecer de deixar. Você coloque aí. Você procure aí por sorteio aí no canal. Que você vai estar aí. É... Sabendo das regras aí para você participar. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu! Tchau!